Gugu, não podia faltar o tubarão não Tudo tatuado, cor de a cara do enquadro Construta do outro lado, o Kevin Wick e o PH Salseiro do sócio, festa linda de verdade Nenhuma possibilidade, não tinha como o tubarão não tá Me fez um pedido pra satinovô Terminal teatro aqui em casa e atipornô Seja bem-vinda, bebê famoso bololô Olha o tamanho das mina que o Gugu chamou Faça o seu pedido pros barra pesada E naufraga, quer dar pepeca e ser feliz Bem-vinda, revoada Faça o seu pedido pros barra pesada E naufraga, quer dar pepeca e ser feliz Bem-vinda, revoada Bolô do Gugu, meu sócio Tudo tatuado, cor de a cara do enquadro Construta do outro lado, o Kevin Wick e o PH Salseiro do sócio, festa linda de verdade Nenhuma possibilidade, não tinha como o tubarão não tá Me fez um pedido pra satinovô Terminal teatro aqui em casa e atipornô Seja bem-vinda, bebê famoso bololô Olha o tamanho das mina que o Gugu chamou Faça o seu pedido pros barra pesada E naufraga, quer dar pepeca e ser feliz Bem-vinda, revoada Faça o seu pedido pros barra pesada E naufraga, quer dar pepeca e ser feliz Bem-vinda, revoada Bolô do Gugu, meu sócio Tudo tatuado, cor de a cara do enquadro Construta do outro lado, o Kevin Wick e o PH Salseiro do sócio, festa linda de verdade Nenhuma possibilidade, não tinha como o tubarão não tá Me fez um pedido pra satinovô Terminal teatro aqui em casa e atipornô Seja bem-vinda, bebê famoso bololô Olha o tamanho das mina que o Gugu chamou Faça o seu pedido pros barra pesada E naufraga, quer dar pepeca e ser feliz Bem-vinda, revoada Faça o seu pedido pros barra pesada E naufraga, quer dar pepeca e ser feliz Bem-vinda, revoada Bolô do Gugu, meu sócio Tudo tatuado, cor de a cara do enquadro Construta do outro lado, o Kevin Wick e o PH Salseiro do sócio, festa linda de verdade Nenhuma possibilidade, não tinha como o tubarão não tá Me fez um pedido pra satinovô Terminal teatro aqui em casa e atipornô Seja bem-vinda, bebê famoso bololô Olha o tamanho das mina que o Gugu chamou Faça o seu pedido pros barra pesada E naufraga, quer dar pepeca e ser feliz Bem-vinda, revoada Faça o seu pedido pros barra pesada E naufraga, quer dar pepeca e ser feliz Bem-vinda, revoada Bolô do Gugu, meu sócio